When you're worried, feeling small, when tears are in your eyes, I'll dry in the night. Isso aí galera, eu tô aqui pra avisar que sexta-feira que vem, dia 11, no Xerife Burger, aqui em Nins, lá perto da prefeitura, vai rolar Epifonia, vai começar cedo, sete e meia da noite, entre sete e meia e oito da noite a gente vai começar a tocar, depois vai ter uma outra atração musical também, e é isso, vamos aproveitar, lá é um lugar muito legal, lá tem um sanduíche, um hambúrguer que é maravilhoso, eu não sei qual vai ser o cardápio ali no dia, porque pode variar, então eu não vou falar qual lanche que é o meu favorito, mas eu digo que tem três lá que estão entre os meus favoritos da vida, então recomendo a todos, dia 11, curtir Epifonia, vai ser muito legal, no Xerife Burger, vocês vão adorar. Vai rolar Tim Maia, vai rolar Oasis, vai rolar Cassia Heller, vai rolar M. Winehouse com certeza, vai rolar a música da Marcela que chama Marras, vai rolar a minha música que chama Te Dou Razão, quem já sabe cantar essas músicas, vai lá pra dar uma força no coral, e é isso aí, vejo vocês lá dia 11.